O presidente Bolsonaro reuniu 18 líderes partidários. Na mesa, também o presidente da Câmara. No cardápio, a reforma da Previdência. A nova líder do governo no Congresso explicou o tom da conversa. O que os líderes deixaram bem claro, foi até em tom de pedido, é que o presidente da República seja o garoto propaganda da nova Previdência. Por quê? Porque ele é um fenômeno de comunicação nas redes. E esse fenômeno de comunicação nas redes foi chamado pelos líderes para fazer também essa campanha. Entre os deputados, já existem pelo menos dois pontos controversos. Os pontos mais polêmicos é a aposentadoria rural e o BPC. Isso é uma questão meio que, é quase que um coro, né? Todo mundo toca nos mesmos assuntos. E o governo está muito sensível para discutir esses pontos também com os partidos e com os líderes. Se vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, se vai trocar uma coisa pela outra, se vai entrar um ponto, se vai sair outro. Isso é uma questão quase que semântica no processo. O que a gente precisa é ter essa economia.